Música Futuro menino é ser Escobar, ia 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 uá Pra que minha grana nunca acabar, ia 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 uá Sonho do bambi não é ser Escobar, ia 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 uá Ninguém nunca mais vai me esculachar, ia 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 uá Andando pensando sonhando acordado, só Deus vem aqui pra guiar os meus passos Parando me vejo meio no pecado, será que amanhã Deus está do meu lado Pensei em até virar deputado, PM sempre estarão acordados Não quero um dia ser esculachado Futuro menino é ser Escobar, pra que minha grana nunca acabar Fiz uma promessa com meus amigos, na onda que eu ando serei muito rico Vou caçar muita gente até meus inimigos, na rua onde moro serei o chefão Eu me matarei se não ter um milhão Sempre na tipa de cabeça erguida, levando minha vida Na minha mira, só na mente positiva Se tu vem mexida, toma minha ira, na cabeça ou na barriga Soma pela minha vida, pô Vários carros proba, andam ao meu lado Sempre consciente, mas nunca drogado Os dias passando e eu desamparado Jogando bombinha lá na processão Os moços levando morto no cachorro As flores caindo carente no chão Os carros forte, vários malotes Que sorte, pilote logo no meu bolso Isso é meu esboço, os melancueca De mente amarela, melanda cueca Me joga no posto Fá, faz um Jun 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 Minha grana nunca acabar Com a Zenebra tomando no livro Pra passar de arré Verde azul no vaso faz muuuu Cagando um verde Amarel e dom nos dentes Não to assado Alcoolizado Eu não to drogado Todo cagado Tem uma dose esperando por mim Outra ali que não sei nenhum nome Vira essa porra É nós quem consome silica nos peita Essa porra, né homem? Pode ser porque só falo de cana É porque já acordo com ela Eu mamo no lito, eu tô com a geneva Bom, mano no lito pra passar de aré e ameira